oi gente o vídeo de hoje é uma troca de finalizações só que bem nada muda é uma troca de finalizações a sério e eu tô aqui com a juju vão pra nossa série férias entre amigas então corre para o canal da ju também que vai ter vários vídeos legais pra vocês a gente está gravando com muito carinho então nesse vídeo aqui a ju vai finalizar o meu cabelo como ela costuma finalizar o dela exatamente uma troca de finalizações é troca de finalizações só que tem uma dificuldade de deu a nível hard com a vida pra gente não é interessante seria muito fácil se pudesse ver o seu cabelo é verdade então a gente quer colocar uma dificuldade aí eu tô um pouco assim aflita pra saber como vai ficar o resultado a ju tem bem menos cabelo do que eu então talvez ela fique meio perdida ali mas talvez ela se saia super bem então acho que vocês é bom então tá bom vou confiar então eu uso meu cabelo geralmente porque o meu cabelo é tipo 3 a 2 7 se você não foi lá no canal você não sabe mas tudo bem é engraçado você olhar pra câmera sem tá olhando tipo assim mas tudo bem então eu gosto do que? um creme mais levinho e uma definição aí eu uso um multi e a gelatina que é a definição tem que dar esse efeito que eu gosto, levinho porém definido e volumoso né? todo junto daí vamos começar fazendo igual eu faço no meu cabelo que é o que? dividindo eu separo meu cabelo em 4 pedaços geralmente sabe? eu acho que eu acho que os cremes falam eu tenho 4 só eu finalizo em 4 vezes 6 mas tu não vai precisar de quem é que tá em linda aí eu vou passar um pouco de quantidade maior porque eu sei que ela tem um pouco de macarrão do que é a chai isso aqui derrubou minha garganta inteira aplico primeiro nas pontas e depois eu vou puxando pra raiz porque isso acontece a cedro eu vou mexer no cabelo de um rosto que você tá aplicando maior quantidade de prontos nas pontinhas ah, legal, então na raiz não vai ter? vai ter, vai ter só um pouquinho ah, tá bem, só um pouquinho você quer uma escova? precisa de escova, eu não vou você não usa então tá bom é porque o meu cabelo embaraça muito se eu não usar escova e eu não desembaracei ele depois que eu enxago ele a escova tá aqui no seu palco não, mas se você não quiser usar eu falo assim, é só porque eu não desembaracei o meu cabelo alto eu acho que não tem necessidade não, tá bom é o jeito que você prefere eu acho que eu não vou fazer no rosa lá aí a gente vai fazer a dela abaixo de cima do cabelo já? vai ficar tá ótimo, gosto assim aqui é praticidade, você viu? a gente gosta do prático eu acho que vai ficar muito engraçado porque nossos cabelos são muito diferentes eu acho que de todas as trocas de finalização que eu fiz, o mais diferente, o cabelo mais diferente é o nosso não, mas é com queijo, tipo, tá, a gente tem o cabelo mais assim, mais ou menos o mesmo do cimento só que o seu cabelo ele é mais fino tem o mesmo cabelo, já é muito, muito cabelo eu acho que não sei mas o que que tu tá? não sei, porque tu tá molhado não tem nada molhado só a raiz que tá não, mentira tem uma parte do que eu peguei que tá com a aluna não, tipo, com creme, tem creme vai só passar mais creme nessa dentinha e eu faço um negócio também com a gelatina mas peraí, a gente passa um pouco mais creme eu tô sentindo tão lindo eu fiquei imaginando a sua mente, tipo assim eu não faço uma goma com o meu dedo que eu não quero mais escova eu não quero só escova, eu nem quero o nosso dedo então, assim, se eu tivesse embaraçado antes que talvez estaria mais fácil porque um dia eu ia ter que roubar não ai, eu já sou craque, ó ai, eu já sou craque, ó eu já sou craque, ó eu sou aqui, ó e já... nossa amiga peraí, eu vou dirigir um aqui pra seguir pra direita, eu vou voltar pra cá tu prepara de lavadora? ah, o que você achar melhor? agora eu tô com o mesmo preferimento a coisa, não porque então você tem que ter certeza que todas as mesmas estão pra quem é rico porque é isso que é o segredo do caso e aí, esse é o problema também quando você tá vedada aqui, você não sabe se todas as mesmas estão muito gregas então você tá, tipo, dando a dica e a dica mesmo que é boa ai, você não sabe o que faz tô chorando, porque eu achei que eu ia sair daqui com um cabelinho assim, show mas eu já tô meio assim, descrente já já desistido, se eu fosse verdade ai, Deus, eu vou falar que não esteja jovem quando é porque eu pergunto um creme que você não faz a dica só um pouco a branca tô quase um creme idosa que é belíssima oh, minha filha, minha netinha oh, eu não tenho espaço a cabeça eu acho que todas as mesmas estão com bastante creme que é um creme de gel ai, nas pontinhas ai, na minha finalização eu pego, né as pontinhas eu venho passando ai, nas pontinhas eu venho passando um pouco mais de gel esse é um truque pra ter um volumão e definição, vocês vão ver ai, você pode ativar os cachos assim, ó o legal é deixar o cabelo pra trás pra poder não ficar com divisões, né? a gente vai esperar secar um pouquinho depois a gente vem com difusor só pra modelar mais os cachinhos tá bom, pra gente modelar mais os cachinhos obrigada, gente gente, eu contamos se a gente ia secar o cabelo da Ana eu sempre faço isso com o meu cabelo deixa ele secar um pouquinho e depois eu venho o secador que eu acho que evita o cabelo que tá ficando no corintino isso tá tão engraçado que essa foto é essa vez então, menino, já, né, sequei esse cabelo e tem só um pouquinho umidinho então eu imagino que o volume dele deve tá o quê? Maravilhoso eu gosto de amassar meu cabelo depois que eu faço isso depois que eu venho o secador ai, agora que a gente arruma o formato do cabelo a gente joga pra frente, amiga sabe, esperar a beleza, depois demora eu não queria finalização, show eu tô sentindo o show chegar mas é que assim tá uns 90% bom tá, 90% bom é, termina tô show não, olha não, dá um close gente, era o quê? volume que você queria arroba eu fiz até uma franja nela que ela nem tinha pois é, eu gostei aonde que tá parou? aonde que tá parou? não, amiga, mas olha, obrigada como que você, obrigada gente, esse negócio, né, de vendar as pessoas aí, o que que dá? é isso, né? eu acho que ficou muito bom, comenta aqui se você gostou se você achou muito bom deixa o seu like aqui embaixo isso é essa nossa troca de finalização vendada corre lá no canal da gente pra vocês verem que eu arrasei, tá bom? se vocês gostaram desse vídeo, não esquece do like de se inscrever nos nossos canais e ficarem ligadas na nossa série férias entre amigas, a playlist vai tá aqui na descrição é, eu arrasei mesmo, tá? beijo beijo tchau menos ruim o meu dá a minha finalização não, peraí é 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